Se os dois são ativos, a força ganha. Se você é ativo e o cara não é, atividade ganha de força. Tô te falando. Óbvio que vai ter que ter pessoas do seu time forte também, mas, mano, atividade é muito mais importante que força. Tem muita gente que é bonecão, mas é áfrica. Porque, e eu entendo, tá? Não tô criticando, não. É porque o jogo é 24 horas. A menos que você não trampa, você não estuda, você não tem vida social nem nada. Ou você tem um piloto que é muito god. Mano, não tem como acompanhar o ritmo do mira, não, velho. É 24 horas, velho. Foi pra lá, virou presente. É, às vezes o cara precisa pro lado de time pra ter mais vontade de jogar a parada. Faz parte, apimenta essa parada também. Que o ar é ele mesmo, cara. Cara, eu tava no NA1, todo mundo se ferrando. O cara, tipo assim, nós combinávamos, ó. Todos os servidores vai ter lá, nós tava no escandalado na época. Todo mundo vai ter lá no servidor tal, todos os líderes combinavam. Aí ele falava, não, eu vou ficar no 11, eu vou defender o meu servidor. Cara, mas não adianta, você vai tomar um esmaga aí, tá ligado? Vem com nós, cada semana nós defendemos um servidor. Aí o cara não telava. Ele perdia sozinho e nós ficávamos fodidos. Aí um belo dia, não vou entrar em detalhes, cada um com seus problemas, pulou de lado. Foi pra Hoff e começou a telar toda quarta. Olha que milagre, né? Não sei o que acontece. Ela precisava pular de time mesmo pra melhorar. Você telou? Não telei, não telarei. Estou no SA31. Acham ruim telar no 11. É o meta, né? É isso aí. Pulou o muro? Ah não, é bagulho de 10 anos atrás. Negócio do Key Warrior aí é, sei lá, muito tempo atrás. Meses, meses, seis meses, oito meses, sei lá. Então, é, porque, então... É o boss novo, né? Como assim? Bora, rapaziada. Oxê, bora lutar, ué. E onde é essa? Tá dando de DTM? Ué. Que parada é essa? Bora, meu velho. Morrer faz parada do jogo. Bora, 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 bora. É isso mesmo, DJ. Exatamente. Então, é... Fiscanzinho bom. Morrer faz parada do jogo, filho. Ganhar hoje, ganhou. Amanhã tem de novo, perder, perder. É isso aí, amanhã tem de novo, filho. É um meta. Os caras... Os caras é muito Maria Vivi, né, mano? Os caras já clipou crise, já matou. Ah lá, não, já... Será? Já viu. Mano, vocês são os correspondentes internacionais muito ágeis, cara. Se vocês trabalhassem na área de reportagem... Pô, cara, vocês iam trabalhar no Jornal Nacional tão rápido que é, velho. Cara, mas assim, vou te falar, mano. Esse jogo é muito tóxico, cara. É doideira, mano. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br